Olá a todos, oi amor, peraí pai, olá a todos do canal de Danconzinho, vim aqui ver meus amores, ó, só me suja, ei, peraí, espera, 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 peraí, eu tô trabalhando, vão me sujar, hein, que foi, que foi, que foi, espera, espera, papai tá trabalhando, vão me sujar todinho, que foi meus amores, que foi, tá tudo aqui meus bebês, que foi minhas lindas, meus lindos, meu, meus lindos, o meu, meu, o meu, tá todo machucado, todo cortado, botar comigo a vocês, vem, é, olha o tanto ali, ó, Ó, outro ali, outro ali, vem, vou botar a comidinha pra vocês, tá? Ó, grandão, meu nego gostou de pai, meu nego lindo de pai, menino lindo. Meu nego gostou de pai. Meus amor, vocês estão com fome? Eita, nesse aqui não é comida não, é ração, tá? É uma comida, mas é outro tipo de comida. Deixa eu ver se vocês estão com fome. Estão com fome. Estão com muita fome. Eu vou até... Mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ô, meu Deus, tá ruim pra filmar isso aqui, gente. Filmar segurando. Pronto, agora deu certo. A vasilha deles. Tá bem suja. Então, é isso aí, gente. Vamos curtir, vamos comentar, compartilhar. Ui, cogotojo. Ui, esse aqui é novato, ó. Ui, tá até de coleira, ó. Deve ter dono nesse danado. Bonito, bonito, lindo, lindo, todo. Ui, menino. Ui, cogotojo. O rapazinho do pai, ó. O rapazinho todo cheio de carrapinho do pai, todo cheio de carrapinho do pai, todo cheio de carrapinho do pai. É, meu amigo gostoso. É, 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 meu lindo pai. É, é, menino. Menino gostoso do pai, cogotinho do pai. Com o mais lindo do mundo. Sim, lindo. Cogotoso do pai. Cogotoso do pai. Pó, duas horas da manhã, gente. Eu aqui na rua, aqui. Vem ver eles.